Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Alcides, aqui do canal Acaraguto Discos, e estou trazendo um vídeo para vocês. O que acontece? A nossa confederação brasileira, a Sebrad, está organizando um evento online, um evento sobre... é uma competição online de acaradisco, e nós estamos fazendo os testes, filmando os peixes, transportando de lugar. Eu já aproveitei e transportei os peixes também para colocar para reproduzir. E eu tive a ideia de explicar para vocês uma maneira de não estressar os peixes e não utilizar peneira para mudar seu peixe de aquário. Então eu filmei algumas partes, eu capturando peixe, eu filmei o resultado que deu, eu não utilizar peneira. Vocês vão ver no final o que aconteceu no mesmo dia que eu transferi o casal. Beleza? Então acompanhem que o vídeo ficou muito legal. Antes de tudo, vamos pedir uma ajuda para vocês aí seguirem a nossa página no Instagram. Quem tem Instagram aí, por favor, Acaraguto Discos, dá aquela força para nós. E também seguir a página da Confederação Brasileira de Acaradisco, Sebrad. A confederação está organizando um evento online, uma competição de acaradisco. É um campeonato online de acaradisco através de vídeo que está cheio de novidade, mas semana que vem vou contar para vocês. Essa bela fêmea aí, uma Red Royal, eu precisava transferi-la para um outro aquário. E foi isso que eu fiz. Peguei o meu potinho de transferência, que é esse galãozinho de 5 litros aí com a boca cortada, e fiz a transferência dela para o aquário que eu gostaria de deixar ela com um macho. E ali eu vou adaptando, vou colocando um pouquinho de água. E agora vou mostrar para vocês eu capturando o macho. Como que eu fiz para tirar também o macho, sem dar aquele estresse nele. Vocês vão perceber no final do vídeo, por que que eu estou explicando isso. E qual foi o resultado de não utilizar peneira. Vejam aí como que é fácil de capturar. Embora já foi muito mais fácil. Aqui filmando parece que a coisa fica complicada, né? Mas deu tudo certo também. Consegui capturá-lo aí com uma mão só. É difícil você filmar e fazer uma coisa, porque você não pode entrar na frente da câmera. Então a posição já fica diferente. Mas é muito fácil de capturar aí utilizando esse pote aí de 5 litros. Aqui, fazendo a adaptação já também, para soltar ele junto com a fêmea. Já coloquei o local de desova ali do casal também. Ó, dá para perceber ali que o casalzinho já se gostou já. Eles nunca se reproduziram entre eles, tá? Esse macho tem bastante filhote muito bonito com outra fêmea. E essa fêmea também tem muito filhote bonito com outro macho. Aí os dois já liberados. Só... Só esperar agora. Ver se o casalzinho vai desovar. E quanto tempo vai demorar para desovar. Eu apaguei a luz. Logo depois. E saí da estufa. No mesmo dia, quando eu voltei, já estavam desovando. Então isso é para mostrar para vocês que realmente não causa tanto estresse nos peixes. Fazer dessa maneira. E é uma dica que eu deixo aí. Se você pretende transferir peixes, principalmente que estão estressados. Ou peixes que vão se reproduzir. Faça dessa maneira. Uma coisa que eu não indico é se você tiver muito disco no aquário. E você for capturar um a um. A não utilizar essa técnica. Porque daí você vai cansar muito os peixes. Essa técnica é boa para tirar dois, três, quatro peixes no máximo de um aquário só. Porque realmente você movimenta muito o aquário. Você dá uma espantada nos peixes. E utilizando a peneira você é mais rápido. Você captura mais peixes de uma vez só. Então se você for mudar uma matriz de local, faça dessa maneira. Que essa é a dica de hoje. Beleza pessoal? Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.